O Sorriso, campeão paulista por São Paulo e Santos, foi o convidado da segunda edição do Bate-Bola nesta quinta-feira. Entre tantos assuntos, Libertadores, que como revelou o Sorriso, não tinha a mesma importância na década de 70. Nessa época, a Libertadores não tinha valor nenhum. E ao contrário de hoje, que a diretoria prioriza, se não dava o mínimo valor para essa Taça Libertadores. Nessa época, os campeonatos regionais, o Brasil, tudo vale a mais que a Libertadores. Principalmente o paulista, o São Paulo, que vinha numa fase de 12 anos sem um título, foi buscar Gerson, Edson, Pedro Rocha, Toninho Guerreiro. E nós conseguimos lá, depois de 12 anos, a conquista do campeonato paulista. Realmente tinha bem mais valor na época do que hoje, do que a Libertadores na época, não hoje.